Este time, em vez do ensaio do momento em que começa o jogo no estádio Olímpico de Tóquio. Você pode estranhar a cor do gramado, a grama está muito queimada pelo frio, mas os próprios jogadores declararam que ela é excepcional e deve favorecer o jogo do Flamengo, o toque de bola refinado do futebol brasileiro. Bozer chega bem no lance, deixa com o Zuno, aí o toque para o Andrade. Primeira grande, jogada 25, Leandro, Tita. Flamengo vai tentar o seu primeiro ataque pela direita, bom lançamento para Tita, Tita correu na área. Descadinho de fundo, Tita bate na bola, Lauren. Mais uma bandeira, amarela, Tita, Tita, Tita. Determina apenas tiro de meta para o Liverpool. Nossa vez para Max Dermott, bom sorte de Bollinger. É iluminando o futebol. Entre 3 e 3, sai do 2 e sai bem. Sai tranquila. Boa abertura para a Tita, na fuga pela direita. Ótima demoração para a Tita, na fuga pela posição legal, ele correu muito, não chegou. Outra vez apenas tiro de meta para o Liverpool. Nobre, só para a mental. Danili. Um para o apanho de fio, Nil. Baciar no ar. Nil. Danili. Talvez o balde inteiro com o seu campo de defesa e a intenção de Nunes. O gol contra o seu campo de contato pelo meio. O fuga gol. A primeira final da Lula, o saldo. Apenas colheu a passagem da bola, Raul. Leandro e Tita. Descobre o Nunes. O nível do topo de Nunes, ativo pelo meio, recebe. Tita, passando o Nunes, cortou Laura. Tita recupera para o Flamengo. Vai de bom Nunes, tem ativo para jogar puxos. Arte, co-bateu de esquerda, pegou, cobra, larga o tempo do gol. Você já vai ter daqui a pouco o som, uma vez mais, direto do estádio Olímpico de Tóquio. Aqui está o Flamengo, Núnior. O topo de calcanhar, Mouser. O pedido da japonesa, meu chão, Zico. Pula e elevação para Nunes, partiu. Olha a chance, olha o gol, tocou Nunes. Gol! Nunes! Nunes! Nunes, número 9, para o Flamengo. Aos 12 minutos, 30 segundos no primeiro tempo. Uma maravilha de lançamento de Zico. Por elevação, chegou Nunes, o toque certo. Ele dizia, decisão é comigo. Nunes, 1 a 0, Flamengo em busca do título mundial. Incrivelmente preciso, Nunes, no toque. Começa a explodir o futebol do Flamengo em Tóquio. A tentativa era de se unir, o quarto foi de Andrade e este aliando. Eita! Adilho, chegou. Sabe das coisas, protege a bola. Marcado por Saunders, ele recua. Andrade. Júnior. Aqui vem na bola de perna esquerda. Eita. Ainda chega para Adilho. Outra vez por elevação, a Tito, Flamengo joga muito. Vai no cruzamento na área. Adilho chegou. Tenta por entre as pernas de Kennedy. Aí, Zico. Tem Adilho mais à frente. Faz linda a cinta, Zico. Partiu com ela, Bradilho. Correu esperando a devolução. A jogada é de Tito. A Zico aguarda na área. Olha o cruzamento. Saiu no brelar do gol. A frente de Niko. Andrade, Tita. Transa curtinho com o Zico. Domina Adilho. Zico ativa a proteção. Saiu com a bola dominada. O ótimo toque para a Tita. Partiu tem Adilho a seu lado. Olha o Flamengo chegando. Zico. Tentou nos devolver. Adilho. Tenta o corte. Fechou o Zico. A bola recuada. Dobles. Li. Contra golpe do time inglês. Marinho rompeu na boa. Chegou. Leandro bateu de qualquer forma. Lançamento para Maxermott. Bem cruzamento na área do Flamengo. Leandro. Falhou no corte. Chegou o Lico. Insistiu o Johnson. Bateu para o gol. Foi para fora. Passou um susto terrível a torcida do Flamengo em Tóquio. 1 a 0 o Flamengo. Esporte e determinação. Oitão tem um. O ano do esporte na Globo. Aí o Flamengo. Levando o perigo de novo na cobrança. Descanteio com o Tita. Bate bastante recuado para a Júnior. Bateu de primeira. Bateu bonito. Jogou para fora. E os aplausos do público japonês. E a vibração da galera rubro negra em Tóquio. Um grande lance de Tita e Júnior. Precisão do arremate do Júnior que assustou o goleiro do Liverpool. Nunes da Duro. Fico Chega. Domina para o Flamengo. Aí de novo o Zico. O Flamengo vai à luta. Partimulante para Tita. Mas a proteção parte para cima da área. E a falta marcada. A primeira falta perigosa em favor do Flamengo. A uns 33 minutos do primeiro tempo. Quem sabe aí a grande chance do segundo gol. Zico da cobrança. Vamos lá. Zico e Júnior. A chance do Flamengo para o segundo gol. Pensamento positivo em todo o Brasil. Partiu. Zico bateu. Soltou o goleiro. Fechou também Lívio Adilho. Gol! Adilho! Adilho correu para as tribunas. Mandou beijos para sua esposa. Ele que está em lua de mel. Na cobrança de Zico. Bateu roupa sobre o lar. Insiste o Lico. Pegou Adilho. Dois para o Mengão. Zero para o Liverpool. Começa a festa no Estádio Olímpico de Tóquio. Esplode a galera no Brasil acompanhando a Globo. Dois a zero o Flamengo. No bate e rebate o Atilho chegou. Dois para o Flamengo. Zero para o Liverpool. E Andro tocou curtinho com o Zico bonito para Tito. O Flamengo descirola no Japão. Olha a chance do terceiro. O Tita bateu direto. Jogou para fora. Quase que o Tita pegou certo na grande jogada. Ele, Zico. E a sobra com o próprio Tita. Bateu errado na bola. Sobrou para Douglas. Olha o contra-ataque perigoso com o Max Hermos. Cruzamento para a área. Andrade de calcanhar. Júnior chega. Calma. Outra vez Max Hermos. Antes de Mozart. Bateu para o gol. O Raul voltou para fora. Vamos sair. Zico. Grande lance de Zico. Vamos nessa galinho. Bateu Zico. Finta em Sameli. Adilho chegando pelo meio junto com Andrade. A inversão de Andrade para Leandro. Finta. Só que na frente para Adilho. Antes chegou o Kenneth. De qualquer maneira, no desespero, cedeu lateral. Filhas Duracell. Duram cinco vezes ou mais do que as filhas comuns. Comprobe. Aí o corte do Mozart. Um momento de perigo quando o Marinho não conseguiu a marcação em cima do Johnson. Adilho. Tocando para Zico. Na frente para Nuno em posição legal. Vale o terceiro gol do Flamengo. Adilho pelo meio. Bateu. Gol. Lato de Nunes. Nunes. Nunes número nove. Flamengo uma vez. Duas. Três. Três. A zero. Flamengo em Tóquio. O lançamento de Zico. Parte o Nunes. Tocou na frente. Na saída do goleiro bateu cruzado. Flamengo com a mão na taça de campeão mundial Interclube. Três para o Flamengo. Zero para o Liverpool. Quarenta e um minutos. Primeiro tempo de jogo. Começa uma goleada do Flamengo em Tóquio. Três a zero. Segundo gol de Nunes. Aí a vibração do Nunes. Sempre o Nunes das decisões. Bem amigos da Rede Globo. Nesse exato momento começa o segundo tempo aqui em Tóquio no Estádio Olímpico. Valendo o título mundial Interclube de mil novecentos e oitenta e um. Flamengo e Liverpool. E aqui uma grande apresentação do Flamengo. Três a zero o resultado do primeiro tempo. Lico. Kennedy chegou para fazer o corte. Moser. Tocou muito mal na bola. Deu de graça para Johnson. Marinho na cobertura. Bateu para o gol. Raul é dele. Andrade. Tocando o Brasília. Vamos nessa Flamengo. Em busca do quarto gol. Eita. O Júnior sobe, sobe na boa pela esquerda. Ótima fita de Júnior. Pode até bater para o gol. Mais atrás do Andrade. Bateu direto. Tocou na bola. Bope lá. Voltou para escanteio. Grande finalização de Andrade. Quase que o Flamengo chega ao quarto gol. Aí a cobrança rápida de Nunes. Você vai vendo a recepção. Raul bate à frente. Eita. Bonito toque para Zico. Vamos nessa Zico. Em busca do quarto gol. Lico. Ótima deixada para Adilho. Melhora o toque para Júnior. Esse é o Flamengo que a torcida quer ver. Bateu Adilho. Foi na bola. Sobre lá para fazer a defesa. É esse o time que a torcida quer. Cinco milho buscar. Toca fácil para a tita. Posição de Adilho é legal. Ótima devolução a tita. A gente partiu para cima na marcação do Laura. Preferiu a jogada com o Leandro. É preciso. A cruzamento. Lico. Não chegou a Nunes. Porque o Flamengo cortou. A frente de Júnior. Canta devolver. Joga no peito do tita. Preferiu deixar descer. A gente foi no pé. Cinco de calcanhar. Lindo lance para Adilho. Nunes partindo pela esquerda. Apenas a marcação do Flamengo. Nunes livrou para a direita. Bateu. Pegou o goleiro. Ela foi para fora. Escandeio. Por mais que o Liverpool sente assustar. Cada vez que o Flamengo vai com determinação no contra-ataque. O Alves chega ao quarto gol. A recepção da jogada do Nunes e a grande defesa do Gobrela. Feito. Viu Nunes. Olha a bola na área para Kennedy. Ajeitou no face para a Saunders. Chegou contra Adilho. Brigou Kennedy. Douglas. Momento de perigo. Johnson bateu. Tentou bater. Moser cortou. Outra grande participação de Moser. A partida magnífica na defesa do Flamengo. De Moser no número quatro. O tempo pode meter fácil, fácil, mais dois gols. Mais dois gols aí. Mas eu acho que o Flamengo não está querendo isso. O Flamengo já está com 3 a 0. Praticamente com o jogo ganho. E manda na partida tranquilamente. Olha o Nunes aí. O Flamengo em busca do quarto gol. Saiu o goleiro que atrapalhou ainda. Agora, Cromelar, a frente do Cita, na chance do quarto gol do Flamengo. Ah, tá. Tomou com extrema facilidade Adilho. Tem o Zico à sua direita. Partiu Zico. Socorro para Nunes. Vamos nessa Nunes. Ah, bateu de longe. Bateu fraco, mas o impedimento já estava marcado. Bateu no doble. Jorador do Liverpool empurrou o Marinho. E mandou seguir. Johnson. Andrade na primeira. Olha, se uniu no apoio. Em piscina o Líder. Johnson. Cruzamento para a área. Samini. Kennedy. E o soco final do Sal. Tocou demais. Esqueceu de chutar. Quando chutou, bateu para fora, Sal. Flamengo só aguarda o apito final. Vai terminar o jogo. Liando na bola. Kennedy. Mário Rúlio Velasco. Pegue a bola. Vai terminar a partida. Acabou. Flamengo. Flamengo. Campeão Mundial Interclube do Japão. Pode comemorar no Brasil. Você que é do Flamengo. Você que não é. Mas acompanha as coisas do futebol do Brasil. Vai começando a se pintar de vermelho e preto. O Flamengo é o inspetor das arquibancadas do estádio histórico. O Flamengo é campeão mundial Interclube. 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 O Flamengo é campeão mundial Interclube.